Ana, a dor da fé, Constância? Mãe, eu não sei, mas ela volta já. Ai, meu Deus, tomara que ela não tenha ido brigar com Isabel. Mãe, a senhora acha mesmo que a Isabel teria coragem de fazer tudo aquilo na festa? Não sei. É tão duro para uma madre demitir que tem uma filha mala. É verdade, Ardosa. O que queres aqui? Eu preciso falar com você sobre a Isabel. Ela é um problema muito maior do que você pode pensar. Como é que você entrou aqui, hein? Não me grita comigo, tá bom? Você já me esqueceu que o meu pai mora no quarto do lado? Bem, o que você quer aqui, hein, Dancinha? Pode ir embora, vai. Some, some, some. Mas não vem falando assim comigo, tá bom? Sabe por que eu me vim aqui, Bel? Porque eu quero saber por que você me fez aquela mardade com o Beto. Eu não te entendo você, Bel. Você me diz que me gosta do Beto. Me quer que ele me gosta de você. E me ofende o Beto do jeito que você me ofendeu? Me ofende até a dona Perpipópolis, que não me tem nada a ver com isso. Você tá achando que fui eu que coloquei aqueles slides na máquina, não tá? E não me foi? Não! É claro que não fui eu! Bem que eu gostaria de ter colocado pra acabar com a sua felicidade naquela festa. Mas não fui eu. Tá satisfeita agora? Tá? Ah, então passa, vai. Pode ir embora. Passa, que passa, que eu não me sou cadela pra passar em lugar nenhum, tá bom? Você me tem certeza que não me foi você, Bel? Você me jura pra mim? Eu não me juro coisa nenhuma, docinha. Não fui eu e pronto. Pode ir embora, vai. Passa, vai embora, some daqui. Oi, Isabel. Fingou pra nossa corra. Efeitivamente eu podia ter pedido ao diretor do seu setor pra interá-la do serviço, mas é que eu preferi fazê-lo pessoalmente. Agradeço muito a deferência. Muito bem. Então você já está integrada novamente no seu serviço na Tessalagem. Pode ir pra sua sala. Aparece, você se matriculou realmente numa escola de moças só para estar perto de Leonora? Ou disse isso para me deixar sem graça diante de Póris? Ora, essa Rebeca. Talvez você se surpreenda com isso, mas... Há muito tempo que o que eu faço na minha vida não tem mais nada a ver com você. Eu não acredito nisso. Não acredita em quê? Que você tenha me esquecido completamente. Ora, essa... Que jogo é esse, Rebeca? É um jogo de sedução. Você quer fazer com que eu te parar com isso? Por que você está fugindo de mim? Parece até que você tem medo de mim. Imagina se eu tenho medo de você. Assim está ótimo. Me escuta aqui, Rebeca. Vamos parar com esse jogo de sedução e vamos fazer um jogo da verdade. O que é que você e seu marido querem de mim? O quê? Nada, Tadeu. Nada que você me disser vai mudar a minha opinião. Eu só não sei como você teve coragem de voltar aqui. Eu sei que você tinha um pouco mais de vergonha na cara. O Beto, as nossas desavenças particulares não têm nada a ver com o nosso trabalho. É claro que tem, Tadeu. É claro que tem. Eu não confio mais em você. E não quero mais dividir o meu trabalho com você. Deu para entender? Tudo bem. Mas eu não vou sair da agência por causa do que aconteceu. Vai sim, Tadeu! Beto, isso não é justo. Eu estou aqui como profissional, não estou como teu amigo. Pois para mim as duas coisas estavam misturadas. Hoje você fica aqui na sala, Tadeu, porque nós temos uma reunião importante para o pessoal da Clock e a Dona Ivã deixou bem claro. Ela quer que nós dois juntos cuidemos dessa campanha. Mas vai ser a última, Tadeu. A última. Ô, Bia. Bia! Olha, eu quero que você venha aqui ou peça para alguém vir aqui tirar a mesa do Tadeu. Ele vai passar provisoriamente para andar de baixo. Beto, isso não está certo. Eu não quero mais ver a tua cara aqui na minha sala, Tadeu. Eu não quero mais ver a tua cara aqui na minha sala, Tadeu. Vamos lá.